I'm a stone cold killer, I'm a billion air, I got my own cold trigger, if I wasn't this way, I'd rather die Did it, 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 did it Whatever you want, I'll be whatever you want, just tell me you love me or not, whatever it costs I know I'm talking a lot, there's something I gotta get off, don't wanna be this no more I don't wanna drink no more, always gotta do the most Papai, papai, hoje é que a vovó vem, que a gente vai buscar a vovó? Sim, filha, vamos buscar a vovó no aeroporto, eu acabei de confirmar o voo aqui Ah, tá bom, tá bom Olha, eu quero vocês muito animados pra chegada da vovó Claro, faz muito tempo pra gente não ver a vovó Ô, pai, a gente pode tomar café? Café? Tá bom Café de manhã, sabe? Tudo bem, tudo bem É porque eu tô com fome Eu também tô com fome, eu quero comer os docinhos da vovó Ah, os docinhos da vovó, a vovó vai fazer muitos doces pra vocês, ela toma Ai, que bom Vamos lá pra cozinha que eu vou preparar uma coisinha pra vocês Tá bom Olha, vocês querem uma maçãzinha, vocês querem... Sim, vou comer um lanche no salário, pra um tupi de doce Isso, você e você, vocês dois Porque daqui a pouco a vovó já vai chegar e a gente vai ser um tupi de doce, né? É, daqui a pouco vocês vão comer tanto doce que a vovó vai preparar Que é melhor vocês se alimentarem jeitinho Ai, tem muita salada pra vovó chegar, pra gente buscar a vovó Eu vou dar um abração nela, quanto tempo que eu não vejo ela Ah, que amor, sim, alguém quer um cafezinho? Ela era um bebê quando eu vi ela pela primeira vez É, filha, você deve estar morrendo de saudade, vocês dois, né? Deve estar morrendo de saudade da vovó Vocês eram muito pequenininhos Ô pai, mas vamos logo pro carro, rápido Já tá quase na hora, deixa eu ver aqui no relógio Eu não tô ansioso, bora pai Vai pai, leva esse alonso aí Peraí, deixa eu lavar só minhas mãos aqui Enxugar Que tá na hora Vai ligando o carro aí lá, filhão Filhos, olha só Ó, eu quero que vocês se comportem com a vovó Ela já é uma senhorinha de idade, tá bom? Não sei, vamos logo Tá bom, tá bom Respeita acima de tudo, hein? Sem falar assim, meu filho Respeita acima de tudo com a vovózinha, hein? Tá bom, cadê a querida? Cadê ela? Ela tá vindo aí, deve estar saindo pela rampa Olha ela A Liliana! Olá! Vovó! 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 Ai, meu Deus! Tira uma foto aí, meu filho Tô gravando, tô gravando Tô anotando tchauzinho aí, meu filho Vovó! Vem logo, sai daí Vovó! Tô esperando a mala aqui, ó Oi, meus netos, queridos Vocês tão enormes! Que saudade de vocês Ela tá cada vez menor, vovó Olha, eu trouxe um monte de doce Olha, mas ela dança doce Já vai estragar as crianças do doce, né? Olha a minha cachorrinha Olha a minha cachorrinha É, que fofinha Vem tirar uma foto aqui, vovó Faz foto Ah, eu nem passei meu batonzinho Ah, você tá muito bem Vambora 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 Nossa, a cidade cresceu tanto Não tinha esse comércio aqui Vovó tava morrendo de saudade Finalmente você chegou Fala, minha neta Fala, vocês, meus queridos Eu vou te apresentar a nossa casa, tá bom? Tá, vocês moraram numa casa nova, grande? Sim, muito gigante O papai mandou foto da piscina pra mim Essa aqui é a nossa vizinhosa, olha Olha, e é um bairro novo Tá construindo muitos terrenos É, exatamente Você deve estar cansada, né, vovózinha? Mas essa casa é cheia de escada Vai, leva a mala dela lá pro quarto dela Não tem elevador Tem um elevador aqui com as minhas perninhas Claro, essas perninhas magras Nossa, você evoluiu bastante, hein, meu genro? É, obrigada Casarão, parabéns Obrigada, obrigada Eu tô mandando as fotos aqui no grupo da família Meu filho, sai desse telefone Eu já li que isso aí vicia Você já desde a hora do aeroporto Não larga esse telefone Isso é muito, muito Fala mal pros olhos É, filho, escuta tua voz É, escuta sua voz Já guardei o telefone Já guardei, calma Você sabe que vovó E você, menino Para de tomar café Isso faz mal pro coração Deixa a pessoa acelerada E você, minha neta E você tá com algum problema? Desde o aeroporto Você tá com a língua pra fora Ah, eu tenho muita... Olha, tá na hora da minha novela, tá bom? Deixa eu ver minha novela aqui Já chega assim, vovó Ai, shh Silêncio, silêncio Tá na hora das notícias Ai, coisa boa Menino Ah, teu irmão, minha filha Só fica no telefone Olha, eu cheguei agora Eu já percebi Eu vou lá falar com ele Ah, não fala mal dele, não Olha aqui, menino A vovó vai te educar, tá? Você tá precisando muito de vovó na sua vida Já que sua mãe falecida Deus a tenha Que salve minha filha querida Ela não ia gostar de ver você no telefone o tempo todo Vovó, eu só tô avisando o resto da família Que vovó chegou Mas é porque o seu pai só vive bebendo café Peraí, mas o que vocês estão fazendo aí? Vovó É que quem bebe muito café usa muito telefone, computador, essas coisas Nada vivo Olha só Eu tenho muitos trabalhos a fazer, gente Tá bom, mas o teu filho tá respondendo a vovó Porque você não entende nada A vovó não entende nada Ai, meu Deus, eu já não aguento Quem é que você comprou um jumento? Jumento? Não, você não entendeu direito, vovózinha Já falei, a vovó não entende nada Ai, eu também gosto de rabanada Vovó, pelo amor de Deus Meu Deus, tem alguma coisa esquisita aí Esquisita onde, menino? Eu, hein? Esquisito Vovó, por que você não vai ver sua novela? Vai lá É bom, boa ideia, boa ideia Fica aí com ela, fica 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 aqui comigo, minha neta Meu Deus, o que que tá acontecendo? Olha só, vovózinha Relaxa, você tem que dormir um pouquinho e descansar Não, olha só Vocês que viram no telefone A novela voltou Acabou as propagandas Isso, fica aqui perto da vovó, vocês dois Vai trabalhar, vai, meu geno? Vou acender a lareira aqui, tá? Acende que tá frio meus ossinhos, tá tudo doendo Ai, vou mexer aqui um pouquinho no computador É o que, menina? Vai fazer cocô? Ah, não, vô A gente vai só jogar Roblox aqui É Quem é que roubou o quê? Ninguém roubou ninguém nada, vovó É um jogo Ah, tá bom, tá bom Silêncio, hein Mas olha só Vocês querem se divertir de verdade? Então desliga essa porcaria aí Que a vovó vai ler um livro pra vocês Porcaria? Isso não é porcaria Eu dou-se um livro pra ler pra vocês Porcaria é livro? Que porcaria é livro, menina? Bate foi nessa boca Eu, hein Essas crianças que escrevem tudo errado Sem educação É porque não tem uma vó que lê pra eles Ai, tá bom Tá bom, vovó Senta aqui comigo Ah, vovó, mas eu não quero ler livro Mas eu vou ler pra vocês, ué Mas eu não quero que você leia livro Mas olha só Na minha época a vovó falava A gente obedezia Ah, que foi, Betília? Que foi? A vovó, ela tá sempre surda A vovó tá surda, sério? Filha, ela não tá surda não De repente ela tá meio cansadinha Eu ouvi você falou que vai pro cemitério? Não Ah tá, que susto Era uma vez O pé de azeitona Que cresceu naquela Ué, ela dormiu Vovó? Ela tá dormindo Vamos embora, vamos sair Vamos jogar, vamos jogar Vamos jogar Vamos jogar, Roblox Sai, vem, vem Azeitona, azeitona O pé da azeitona Nossa Ela arranca muito aí É, meu Deus do céu Tá muito velha mesmo Já que eu não sou assim Ela nem entende Ah, cadê as crianças? Vocês já correram pra... Olha, vai dormir Vai dormir aqui Eu já vi nesse computador aí Eu vou botar uma chave Ah, filha, vamos brincar aqui logo Cuidado, cuidado, cuidado Tá vindo o... Toma cuidado Eles vão dar tiro Ai, meu Deus Morri, eu morri Morreu, eu tô tentando te salvar aqui Criatas Eu falei de dormir, criançada Você... Olha Vai volta de manhã Me dá esse minigame aqui, hein Que minigame, vovó? É um tablet Ah, é um tablet de caldo de carne? É um caldo de carne, tablet Tablet Não, vovó Chega Vai lá ver seu novelão Sei lá o quê É, vai Ai, mas que coisa feia Esses meninos só ficam pendurados nessas coisas A vovó não vai fazer isso não, hein E você só fica pendurada na sua novela Não responde, menina Ah, não trata a vovó que ama tantas crianças Tá bom, vovó Vamos passar tempo juntos Vamos ver filme Vamos ver um filme legal Bota ali, meu Deus Tá muito top esse filme E aí, vovózinha Você tá gostando de rever os seus netinhos? Ah, é Tem muita coisa pra mudar Tá me prendendo malvado rápido Essa é... Olha que horas são Que horas? Que horas são? Não sei Calma, vovó, tá na melhor parte do filme Ah, tá na hora da minha novela Ah, de novo Olha, olha aí Ah, agora sim Silêncio Silêncio Fala sério É agora que a minha falda vai casar com o Fredo Ah E tava na hora do Batman ganhando o Superman É Ah Esparmava a cabeça das crianças, hein, gê Vovózinha, a gente tava assistindo esse filme aí de boa Poxa, a gente tava assistindo que falta de educação, vovó Falta de educação, caiu um cuecão no chão Que caiu um cuecão no chão? O quê? Viu, pai, tá cada vez pior Viu, vovózinha É porque você acha que o feijão é melhor? Não, vovó, pelo amor de Deus Ai, meu Deus Vão pra lá, crianças Vão dormir, todo mundo, que eu tô vendo novela Vocês são muito esquisitos Meu Deus, a vovó parece louca É verdade Tão no nosso saco Tão na melhor parte do filme, meu filme favorito Ai, que bom que daqui a pouco, outro dia Falta pouco pra ela ir embora É, vamos dormir logo pra desestressar Tá bom, boa noite, irmão Boa noite Tá tudo bem, crianças? Boa noite, meus anjinhos lindos Boa noite, pai Informe, você só tem a amiga do padre Vocês, crianças, tem que ir pra missa Ai, vamos ver ela dormindo É, a gente acorda Vamos acordar teu pai também São sete da manhã, vovó Sete, começa a missa São seis e meia, véi Me segue Agora, ó Acorda, blondinha, meu cheiro Ninguém quer acordar, Ciso Vamos todos pra missa Obedece a vovó Pera aí, o que que tá vendo aqui? A vovó vai levar a gente pra igreja Ah, meu Deus Exatamente, vamos Tá bom, vamos lá, pessoal Vamos lá Daqui a pouco a vovó vai embora Vamos fazer as vontades dela Ai, crianças, a vovó Isso, faz muito Olha que som bonito Vamos de carro? Que de carro, menino moleza A igreja é seu vizinho, não viu, não? Então vamos, filhos, vamos Ontem mesmo eu já reparei Vamos pra mim Ah, assim eu não aguento Oh, vocês ficam toda hora falando jumento Ah Amém, amém Amém, isso mesmo Amém Vamos todos abençoados pra casa Pronto O que? Vocês estão dormindo nessa qua Que coisa má feia, Gerro Dormir na igreja, na missa Ah, faltou meu cafezinho Por isso que as crianças estão tudo... Você me ama muito café, menino Fica sem acelerado Eu, hein Chama lá os teus netos Chama Eu vou... Vamos, criança, vamos Por isso teu pai não dá educação pra vocês Eles estão acordadinhos? Vamos comer um mingauzinho Acordem, filhos Acordem Foda Vovô tá muito cedo Ah, mingau não Eu não gosto de mingau Claro que come mingau Todo mundo come mingau de acelha Eu não Não, vô, ninguém... Olha, pai Eu já não aguento mais A vovô tá enchendo o nosso saco o tempo inteiro Verdade Calma, meus filhos Quem é que quer ir no banheiro? Ninguém, vovô Pai, ela tá muito surda, pai É sério Eu já falei que não vou pro cemitério Ninguém tá falando de cemitério aqui, vovô Vai sentar Olha, pai Ela não deixou nem eu ficar no computador Eu já fiz, Gocô Ai, meu Deus A gente sentiu o cheiro Meu Deus Ela ainda tá meio malducada Ai, vô Melhor você sentar ali no sofá Descansar Tá bom Vou descansar minhas perninhas Fica aí com essas perninhas magras aí Vamos deitar que meu vô é amanhã de manhã Aê O quê? Vocês vão chorar porque a vovô vai fora? Vamos, vamos chorar Vamos chorar, vovô Tá bom, meu netinho Prianças, aguentem só um pouquinho Vocês estão bem Ah, tá bom Tchau, pai A gente vai embora pro nosso quarto Ai, irmão Não tô aguentando mais Ei, vai pra lá Ah, não Deixa eu ficar aqui junto com você Por favor Ah, tá bom Tá bom Hã? Ah, não, não, não Que barulho é esse? Hã? Será que as crianças levantaram? Que barulho é esse estranho? Eu vou lá estar lá embaixo na cozinha Ainda bem que aqui na minha bolsa tem a minha lanterna Se pensa que eu sou surda, eu escuto é tudo Eu me faço de boba Eu me faço de boba Vou aqui quietinha Tem alguém estranho na casa assim que eu tô ouvindo Esse meu gerro só deve tá feio, não põe alarme na casa Ugh, oder? Uh, oh Ou, or, oxenor O quê? É um bandido Droga Alguém me viu Alguém me viu Um bandido Espera aí, seu bandido Quem é você? Eu sou a vovó Você é a vovó? É Toma cuidado aí, vovó Toma você isso Toma Eu vou te machucar, vovó Toma, malandro Ai, avô, você fez curso de luta? Eu tenho aqui, eu tenho uma defesa própria, tá? Uma velhinha não mora sozinha. Deixa eu ir embora, deixa eu ir embora. Não, eu vou te amarrar, meu gerro, vai te levar pra polícia. Não, pra polícia não, tudo menos polícia. Polícia sim, seu safado, roubando a gente no escuro. Ah, não. O cara tomou aqui, espera ficar de mangue, as crianças estão dormindo, hein? Estou roubando no escuro, da próxima vez vou roubar no claro. Não tem que roubar nada, seu mal educado. Ah, tá. Ai, vou dormir mais um pouquinho, agora ele já está todo amarrado. Pega o ladrão, pega. Ladeu safado. Vai roubar meus netinhos, não. Ai, minha cabeça. Ai, bandinha, irmão. Pera, é onde que a vovó... O que que é isso? O que que aconteceu aqui? Vovó, cadê você? Bandinha. Eu estou comendo. Peraí, deixa eu ver, quem é você, cara? Eu sou uma bandinha. Bandinha, eu já fiz um café, arrumei as barras. O que que houve aqui, vovó? Quem é esse cara? O que que é isso? O ladrão que entrou de noite, vocês não ouviram o barulho, eu prendi ele. Eu não ouvi nada, eu dormi igual uma pedra. Você não bota um alarme, né, numa mansão dessa? E vocês, crianças, vocês ouviram algum barulho? Não, não. Mas eu ouvi e prendi o ladrão. Ah, mas logo você que ouve tão pouco, vovózinha. Não, eu ouço tudo. Olha, eu trouxe presentinho para as crianças. Aê, presente. Um para você e um para você. Eu vou, vovó. A vovó não esquece de ninguém. Olha, a vovó sabe lutar Karatê Kung Fu e Taekwondo. Ah, depois você pode ensinar para as crianças. Espera aí que eu já estou ligando para a polícia aqui. Sim, sim, polícia. Vovó, você foi incrível. Verdade, vovó. Você é a melhor vovó do mundo. Prenda esse bandido que está aqui. Desculpe pelo que a gente disse, tá bom, vovó? É, porque a vovó escuta tudo. Mas vem cá que eu vou contar uma coisa para vocês. Vem cá na casa, sim, vem cá na casa. Tá bom, conta, vovó. Vem cá na vizinha. Diz, vovó, diz. Chamou a polícia, meu gênio. Chamei, chamei. O policial está vindo aqui já buscar o bandido. Eu vou sentar ali com meus netos para me despedir. Que eles são dois fofinhos. Os vovós ficam até querendo dançar. Nossa, gostei muito, vovózinha. Parabéns, hein? Vai lá, vai lá. Olha, a gente vai sentar e você vê se a polícia está chegando, tá bom? Tá bom. Ai, vovó, eu estou tão triste que você vai embora daqui a pouco, hein? Eu vou embora, mas a vovó sabe lutar. Olha, a polícia já levou ele, hein? Já levou? Ah, agora levou mesmo. Então eu vou embora, está na hora do voo. Vocês podem deixar o presentinho aqui. Mas o que eu tenho de muito importante para falar para vocês, criança... Depois vocês falam. Vai pegar o carro, meu gênio. Vai pegar o carro. Tá, vou ligando, escutando o carro, tirando o carro da garagem. Isso, leva a minha mala. É bom que você está ouvindo tudo, né? Crianças, eu também tenho um Roblox. Adiciona meu nick aí. Sim, vovó. É sério, vovó. Esse tempo todo você sabia o que era. E eu sou premium, hein? Eu sou premium. Nossa, vovó. E isso que eu sou premium? Nem eu. Vovó, você sabe jogar parkour? Eu sou fera no parkour, no Brookhaven, no Murder. No Survive Tequila? No Survive na Pig. Já vou te adicionar aqui para a gente jogar joga. Conta o nick, vovó. Eu zerei a Tower of Hell. Meu nick é vovó Zola. Vovó Zola, já adicionei. Aceita o meu pedido, vovó. É, é uma foto de uma gatinha, para ninguém ver que eu sou velha. Vambora, vambora. Bora, que eles estão estressados. Nossa, que risadas são essas? Eles aparem para você parar de tomar café. Para, paciência, tia. Traz. Tá bom, filha, mas você segura bem aí. Cuidado, hein, criança. Cuidado. Não é aconselhável ninguém a andar aí. É até proibido, mas tudo bem. Ó, então, depois, quando chegar lá na sua casa, lá do outro país, aí a gente joga junto, né? Com certeza, ainda com chat de voz. Gente, agora vamos todos nos despedir da vovózinha. Tchau, vovó, vou sentir saudade. Obrigado, vai com Deus, vovózinha. Obrigada pela visita e volte daqui a 10 anos. Cuidado com o café. Obrigada a cuidar dos meus netos. Eles estão as caras da minha filha. A minha cara de lindo. Aí, minha carinha, ó. Eu já vou chorar. Faz todo meu sorrisinho. Tchauzinho. Tchau, vovózinha. Tchau, vovózinha. Eu vou perder meu avião, tá? Então vai embora logo. Tchau, vovózinha. Depois você volta, tá? Tchau, vovózinha. Tchau, mais uma fotinho. Adeus, crianças lindas. Amo vocês. Vamos jogar uma fotinho. Amo você, vovózinha. Agora eu tenho milhas. Eu posso voltar outra vez, de graça, vovózinha. Daqui a 10 anos, tá? Tchau. Pronto, meus filhos. Agora eu vou sentir saudade da vovózinha. Agora vocês, no final, vocês gostaram da vovózinha? Sim, ela é uma super heroína. Ai, meu Deus. Então deixa pra lá. Mas eu tenho uma música. Uma música. Como é que é? Para cantar pra vocês. Like, galerinha. Oh, like, meus inscritos. Like, galerinha. Oh, like, meus inscritos. Oh, yeah. Então, gente. Espero que vocês tenham mais. Gostar no vídeo. Se vocês gostaram, dê seu like. E tchau. Pega esse bandido aí. Não, agora eu deixei o danção, hein? Poxa vida. Vou te mostrar pra vocês. Tchau, gente. Valeu.